O mais importante para o investidor Lições de um gênio do mercado financeiro Howard Marks Capítulo 8 O mais importante é estar atento aos ciclos Devemos lembrar que quase tudo é cíclico. Mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, os ciclos sempre prevalecem. Nada caminha para sempre em uma só direção. As árvores não crescem até o céu. Poucas coisas chegam a zero. Quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência de extrapolar os eventos atuais para o futuro. Quanto mais tempo passo no mundo dos investimentos, mais aprecio a natureza cíclica de tudo. Em novembro de 2001, dediquei um memorando inteiro ao assunto. Eu o chamei de You Can Predict, You Can Prepare. Você não pode prever, você não pode se preparar. Tomando emprestado o slogan publicitário da companhia de seguros MES Mutual Life, pois concordo plenamente com o tema abordado. Não temos como saber o que ocorrerá no futuro, mas podemos nos preparar para eventualidades e reduzir suas repercussões. Nos investimentos, assim como na vida, poucas coisas são garantidas. Valores podem evaporar, estimativas carregam a possibilidade do erro, circunstâncias se modificam e coisas certas transformam-se em incertezas. No entanto, podemos confiar em dois conceitos. Regra número 1 A maioria das coisas se comportará de maneira cíclica. Regra número 2 Algumas das maiores situações de ganhos e perdas ocorrem quando as pessoas se esquecem da regra número 1. Poucas coisas se movem em linha reta. A expansão e depois retração. Tudo vai bem por um tempo e depois vai mal. A expansão pode inicialmente ocorrer de forma rápida e em seguida desacelerar. A retração pode surgir gradualmente e depois atingir seu pico. Mas, o princípio subjacente é que tudo passa por ciclos de crescimento e declínio, ascensão e queda. Isso também vale para as economias, os mercados e as empresas. Períodos de ascensão e queda A razão básica para o comportamento cíclico do mundo é o envolvimento dos humanos. As coisas mecânicas podem seguir uma linha reta. O tempo avança de forma contínua. O mesmo pode fazer uma máquina sempre que estiver adequadamente alimentada. Mas os processos da história e da economia envolvem pessoas. E quando há pessoas envolvidas, os resultados passam a ser variáveis e cíclicos. Acredito que a principal razão para isso é que nós, seres humanos, somos muito mais emotivos e inconsistentes do que estáveis e analíticos. Fatores objetivos certamente desempenham um papel importante nos ciclos. Fatores como as relações quantitativas, os eventos mundiais, as mudanças ambientais, os progressos tecnológicos e as decisões corporativas. No entanto, são as respostas psicológicas a esses fatores que fazem os investidores reagirem de forma exagerada ou apática e assim determinam a amplitude das flutuações cíclicas. Quando as pessoas se sentem bem com sua situação atual e otimistas com o futuro, seu comportamento é fortemente impactado. Elas gastam mais e economizam menos. Tomam emprestado para aumentar seus prazeres ou seu potencial de lucro, mesmo que isso torne sua situação financeira mais precária. É claro, conceitos como precariedade são esquecidos em períodos de otimismo e se mostram dispostas a pagar mais pelo valor atual ou por uma parte do valor futuro. Tudo pode mudar em apenas um segundo. Um dos meus cartoons favoritos mostra um comentarista de TV dizendo Tudo que foi bom para o mercado ontem não é bom para ele hoje. Os extremos dos ciclos são, em grande parte, resultado das emoções e fraquezas das pessoas, de sua falta de objetividade e suas inconsistências. Os ciclos se autocorrigem e sua inversão não depende necessariamente de eventos exógenos. Eles se invertem em vez de continuarem para sempre em linha reta, porque as tendências criam motivos para sua própria inversão. Por tudo isso, gosto de dizer que o sucesso carrega dentro de si às sementes do fracasso e o fracasso às sementes do sucesso. You can't predict, you can prepare. Você não pode prever, você pode se preparar. 20 de novembro de 2021. O ciclo de crédito merece uma menção muito especial por sua inevitabilidade, extrema volatilidade e capacidade de criar oportunidades para os investidores atentos a ele. De todos os ciclos, este é o meu favorito. Quanto mais tempo me envolvo com os investimentos, mais impressionado fico com a força do ciclo de crédito. É preciso apenas uma pequena flutuação na economia para produzir uma grande flutuação na disponibilidade de crédito, gerando grande impacto nos preços dos ativos e, por fim, novamente na própria economia. O processo é simples. A economia entra em um período de prosperidade. Os provedores de capital prosperam, aumentando sua base de capital. Já que há poucas más notícias, os riscos associados aos empréstimos e investimentos parecem ter diminuído. A aversão ao risco desaparece. As instituições financeiras começam a expandir seus negócios, oferecer mais capital e competem por fatias do mercado, reduzindo os retornos exigidos, por exemplo, cortando as taxas de juros, reduzindo os padrões de crédito, oferecendo mais capital para uma determinada transação e flexibilizando seus contratos. Em seu extremo, os provedores de capital acabam financiando mutuários e projetos que não mereciam financiamento. Segundo um artigo publicado na revista The Economist, os piores empréstimos são concedidos nos melhores períodos. Isso leva à destruição do capital, ou seja, leva a investimentos em projetos em que o custo do capital é maior que o retorno sobre o capital, ROIC, na sigla em inglês, e eventualmente há casos em que não ocorre nenhum retorno de capital. Quando atinge esse ponto, o ponto mais alto do ciclo, ocorre uma inversão do período anterior descrito. Por causa das perdas, os credores ficam desanimados e se afastam do mercado. A aversão ao risco aumenta e com ela as taxas de juros, as restrições ao crédito e as exigências contratuais. Há menos capital disponível na parte mais baixa do ciclo. Quando houver crédito, estará disponível apenas para os mutuários mais qualificados. As empresas não conseguem obter financiamento. Os mutuários não conseguem estender o prazo de pagamento de suas dívidas, levando a inadimplências e falências. E esse processo contribui e reforça a contração econômica. É claro que, em última análise, o processo está pronto para sofrer uma nova inversão, tendo em vista a pouca concorrência para se conceder empréstimos ou realizar investimentos. É possível se exigir rendimentos mais altos com uma alta qualidade creditícia. Os investidores com visão contrária que comprometem seu capital neste momento têm uma boa chance de obter retornos altos e esses tentadores rendimentos potenciais começam a atrair mais capital. Dessa forma, uma recuperação começa a se configurar. Afirmei anteriormente que os ciclos se autocorrigem. O ciclo de crédito se corrige por meio dos processos descritos anteriormente e representa um dos fatores que orientam as flutuações do ciclo econômico. A prosperidade traz uma expansão de empréstimos, o que leva a empréstimos imprudentes que geram grandes perdas que, por sua vez, fazem com que credores parem de emprestar, o que acaba com o período de prosperidade e assim por diante. Na próxima crise, olhe ao seu redor. você provavelmente encontrará alguém disposto a emprestar. Os provedores de capital extremamente permissivos costumam ajudar e instigar as bolhas financeiras. Há inúmeros exemplos recentes em que o crédito fácil contribuiu para crescimentos econômicos seguidos de crises famosas. Crise dos imóveis entre 1989 e 1992, dos mercados emergentes entre 1994 e 1998, da gestão de capital de longo prazo em 1998, da indústria cinematográfica em 1999 e 2000, dos fundos de Venture Capital e empresas de telecomunicações entre 2000 e 2001, em cada uma delas, credores e investidores ofereceram muito dinheiro barato, resultando em crescimento excessivo e perdas dramáticas. No filme Campo dos Sonhos, dizem a Rei Kinsella, personagem de Kevin Costner, se você o construir, eles virão. No mundo financeiro, quando alguém oferece dinheiro barato, as pessoas tomarão emprestado, comprarão e construirão, muitas vezes, de forma indisciplinada e com consequências muito negativas. You can't predict, you can prepare. Você não pode prever, você pode se preparar. 20 de novembro de 2001. Note que esse memorando, escrito há quase 10 anos, descreve perfeitamente o processo de surgimento da crise financeira de 2007 e 2008. Não foi nenhuma capacidade de prever o futuro que me permitiu escrever o texto, foi apenas a familiaridade com o ciclo subjacente interminável. Os ciclos nunca deixarão de ocorrer. Se existisse um mercado completamente eficiente e se as pessoas realmente tomassem decisões de forma racional e não movidas pelas emoções, talvez os ciclos ou pelo menos seus extremos, deixassem de existir. Mas isso não acontecerá. As economias verão períodos de crescimento e de declínio à medida que os consumidores aumentam ou diminuem seus gastos, respondendo emocionalmente a fatores econômicos ou eventos exógenos, geopolíticos ou de ocorrência natural. As empresas continuarão esperando por um futuro brilhante durante o ciclo de expansão e por isso ampliarão instalações e estoques de maneira excessiva, o que se tornará oneroso quando a economia entrar em declínio. Os provedores de capital serão muito generosos quando a economia estiver indo bem, apoiando a super expansão com dinheiro barato. E então, eles puxarão as rédeas com força quando o cenário deixar de parecer tão positivo. Os investidores supervalorizarão as empresas quando elas estiverem indo bem e as subvalorizarão quando as coisas ficarem difíceis. E, ainda assim, a cada década, mais ou menos, as pessoas dirão que os ciclos acabaram. ou elas acreditam que os períodos bons nunca terão fim ou que as tendências negativas não podem ser controladas. Nesses momentos, elas falam sobre ciclos virtuosos ou ciclos viciosos que se retroalimentam e continuam para sempre em uma direção ou outra. Caso em questão, no dia 15 de novembro de 1996, Wall Street Journal publicou uma reportagem sobre um tema que vinha se transformando no censo. Segundo o jornal, havia uma concordância geral de que os grandes ciclos econômicos negativos haviam chegado ao fim. Alguém se lembra de um ambiente econômico estável e sem ciclos desde então? O que explicaria a crise de 1998, a recessão de 2002 e a crise financeira de 2008, a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial? A crença de que os ciclos acabaram exemplifica uma maneira de pensar com base na premissa perigosa de que dessa vez é diferente. Essas quatro palavras devem amedrontar, talvez sugerir uma oportunidade de lucro, quem entende o passado e sabe que ela se repete. Assim, é muito importante que consigamos reconhecer esse tipo de erro sempre que ele surgir. Um dos meus livros favoritos é um pequeno volume, publicado em 1932 e intitulado Oh Yeah! Uma compilação da sabedoria de empresários e líderes políticos antes da crise de 1929. Parece que, mesmo naquela época, os especialistas previam uma economia sem ciclos. Nossa prosperidade atual não será interrompida. Myron E. Forbes, presidente da Pierce Iron Motor Car Company, 1º de janeiro de 1928. Não posso deixar de levantar uma voz dissidente às afirmações de que a prosperidade neste país vai necessariamente diminuir e recuar no futuro. E. H. H. Simons, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, 12 de janeiro de 1928. Estamos apenas no início de um período que entrará para a história como a era de ouro. Irving T. Bush, presidente da Bush Terminal Company, 15 de novembro de 1928. Os fundamentos econômicos do país têm uma base sólida e próspera. Presidente Herbert Hoover, 25 de outubro de 1929. De vez em quando há um longo e extremo período de alta ou de baixa. E as pessoas começam a dizer dessa vez é diferente. Elas citam as mudanças geopolíticas, institucionais, tecnológicas ou comportamentais que tornaram obsoletas as velhas regras. tomam decisões de investimento que extrapolam a tendência recente. E, então, acontece que as regras antigas ainda são válidas e o ciclo recomeça. No final, as árvores não crescem até o céu e poucas coisas chegam a zero. Em vez disso, a maioria dos fenômenos acaba se revelando cíclica. Você não pode prever, você pode se preparar. 20 de novembro de 2001 Nossa conclusão é que, na maioria das vezes, o futuro se parecerá muito com o passado e terá ciclos de alta e de baixa. Há um momento certo para afirmar que as coisas serão melhores. Isso ocorre quando o mercado está em baixa e todos estão vendendo a preços baixíssimos. Entretanto, quando o mercado está em níveis recordes, é perigoso tentar impor uma racionalização positiva que, no passado, nunca se mostrou verdadeira. Mas, isso já foi feito antes e será feito de novo. Será que vai ser diferente dessa vez? 5 de novembro de 1996 Ignorar ciclos e extrapolar tendências é uma das coisas mais perigosas que um investidor pode fazer. As pessoas geralmente agem como se as empresas que estão bem hoje fossem continuar assim para sempre e como se os investimentos que hoje são bons fossem permanecer bons e vice-versa. Em vez disso, o oposto é o que tem mais probabilidade de ser verdade. Quando os investidores novatos veem esse fenômeno ocorrer pela primeira vez, é compreensível que aceitem que algo que nunca tenha acontecido antes, a sessão dos ciclos, possa acontecer. Entretanto, quando testemunham isso pela segunda ou terceira vez, esses investidores, agora experientes, deveriam perceber que os ciclos nunca deixarão de existir e transformar esse entendimento em uma vantagem. Da próxima vez que você for abordado por alguém com uma proposta de investimentos com base na previsão de que os ciclos vão deixar de ocorrer, lembre-se de que essa é, invariavelmente, uma aposta perdida.